Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da CM Hospitalar, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa aí. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então do 4T22 para o 4T23. A receita subiu 10,6% de 2.626.000 para 2.905.000, um ganho de 278.383. Lucro bruto subiu 4,2%, lucro operacional caiu 10,2%, EBITDA caiu 0,3%, EBITDA ajustado subiu 1,6% e o lucro subiu 313% de 63.178 para 261.243, um ganho de 198.000. Margem bruta caiu 0,89 ponto percentual de 15,38% para 14,48%. Margem operacional caiu 0,94pp, margem EBITDA reduziu 0,7pp, margem EBITDA ajustado caiu 0,62pp e a margem líquida subiu 6,59 pontos percentuais de 2,41% para 8,99%. Bom, temos aqui de positivo o ganho de receita e o aumento aqui do lucro, porém aí as margens caindo aqui, ainda mais margem bruta que não é tão elevada, né? Isso pode ter um impacto aí bem significativo, hein? Vamos ver detalhes nos 12 meses, ADRE resumida, mas por enquanto aqui temos de positivo aí o ganho da receita, porém as margens aqui, a parte operacional aí com as despesas ficam em observação. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 2,1%, excelente, de 2,844.000 para 2,905.000, um ganho de 60.329. O lucro bruto caiu 1,4%, lucro operacional reduziu 29,3%, EBITDA caiu 20,9%, EBITDA ajustado reduziu 19,3% e o lucro subiu de 6,315 para 261,243, um aumento de 254,928, ou 4.000% aqui. Margem bruta reduziu 0,52 ponto percentual de 15% para 14,48%. Margem operacional caiu 1,81 pp, margem EBITDA reduziu 1,86 pp e a margem EBITDA ajustado menos 1,84 pp e a margem líquida subiu 8,77 pontos percentuais de 0,22% para 8,99%. Aqui de positivo temos o ganho de receita também, porém as variações negativas aqui, lucro bruto operacional, parte aqui não foi muito legal, parte operacional. Apesar do lucro aqui ter sido melhor, só que muitas vezes a gente não pode olhar para o lucro e ver lá cresceu 4,000%. Não é que o 4T23 foi excelente, foi muito bom, parabéns, só que o 3T23 não foi muito bom, ok? Margem aqui ó, líquida 0,22% e aqui para 8,99%, ok? Vamos ver aqui alguns detalhes 3T23 para o 4T23 para ver o que aconteceu ali ó. A receita passou de 2,844 para 2,905 mil, muito bom. O lucro bruto caiu aqui um pouquinho já ó, de 426.835 para 420.762, já que houve aqui um ganho de receita, ok? Porém os custos aumentaram um pouco aqui também né, menos 2,417 mil para menos 2,484 mil. Adicionando aqui, despesas, vendas gerais, administrativas subiram bastante, de menos 265 mil para menos 312 mil, natural 4T, pode ter mais despesas mesmo. Perdas pela não recuperabilidade de ativos, aqui uma variação negativa de 10 mil para menos 1,477 mil. Outras despesas ou receitas operacionais, de menos 3,893 para 12 mil. E equivalência patrimonial de menos 315 mil para menos 475 mil. Com isso, fechou aqui já com um lucro operacional menor, de 167.626 para 118.469. Então é muito importante observar aqui o lucro operacional, na minha opinião, muito mais aí do que o lucro do período aqui, o atribuído aos sócios aqui. E mais importante ainda aqui, eu gosto de ver o resultado antes dos tributos. Passou de 21.292 para 30.337, ok, subiu muito bom, porque houve redução aqui das despesas financeiras. De menos 146.334 para menos 88.132, ok? Porém aqui o 4T23 foi muito beneficiado por créditos aqui de Imposto de Renda e Contribuição Social. Tivemos débito aqui, 3T23 menos 14.977 para créditos de 230.906. Com isso, fechou aqui, lucro de 6.315 para 261.243. Então aqui, eu observaria aí com maior importância, maior atenção, o resultado antes dos tributos, ok? De 21.292 para 30.337, porque esse crédito aqui não é um evento aí recorrente que vai acontecer sempre. Vamos ver aqui então os 12 meses agora. Vamos ver aí 2022 para 2023. A receita subiu 26,7% de R$ 8.746.000 para R$ 11.000. Um ganho de R$ 2.337.000. Excelente, muito bom. Lucro bruto cresceu 24,2%. Lucro operacional subiu 24%. EBITDA cresceu 30,1%. EBITDA ajustado subiu 26,8%. E o lucro do período cresceu 38,6% de R$ 259.732 para R$ 359.916. Um ganho de R$ 100.183. Margem bruta caiu 0,32 ponto percentual de 15,97% para 15,65%. Margem operacional reduziu 0,13 pp. Margem EBITDA subiu 0,21 pp. Margem EBITDA ajustado subiu um pouquinho aqui, 0,01 pp. E a margem líquida cresceu 0,28 pp de 2,97% para 3,25%. Então aqui números muito bons também. Porém atenção aqui em relação à margem bruta. Novamente não é uma margem bruta muito elevada e perdeu um pouquinho aqui. Então muita atenção aqui com os custos. Vamos ver alguns indicadores aqui então para ver se a ação está com valor interessante. PEL está bom aqui, ok? Já adiantando, PEL está bom. Ainda mais com a queda recente aqui nas ações, o PEL está bom. Bem pertinho de 5 aí. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 1,11. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 6,08. E o PEL últimos 12 meses está em 5,45. Um PEL bom, ok? Com as quedas recentes aí, o PEL enxugou bastante, hein? Um PEL aí perto de 5 com a empresa trazendo bons resultados. É água aí não muito comum, né? Apenas olho aqui na margem, margem bruta muito pequena aí, com a margem caindo. Observação aí nos custos, porém, ela trouxe bons resultados, né? Mas vamos ver aí detalhes na DRE resumida, né? Que tem uns pontos aí a serem observados também. Não pode ver só o lucro aqui não. Tem que ver outros detalhes também. PSR 0,18. Um PSR bom. PVP 0,6. A ação está com desconto de 40,3%. Estamos pagando R$ 6,08 por uma ação que vale R$ 10,19, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, está com desconto, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 10,9%. Um retorno médio aí. Em torno de 15%, acima de 15%, estaria melhor. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, passou de R$ 3,129 mil para R$ 3,289 mil. Capital social realizado, 3T23 para o 4T23, não mudou. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 1,962 mil, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 88,132 mil. A alavancagem está média aqui, 2,5 pelo EBITDA últimos 12 meses, considerando dívida líquida de R$ 2,225 mil, com EBITDA últimos 12 meses de R$ 897 mil. A alavancagem 2,5 vezes aqui pela EBITDA. E pela EBITDA ajustada, um pouquinho menor aqui, 2,4. Considerando dívida líquida de R$ 2,225 mil, com EBITDA ajustada últimos 12 meses de R$ 927 mil e R$ 474 mil. E pelo patrimônio líquido, está médio para elevado aí também, 67,7%, sendo dívida líquida R$ 2,225 mil, com patrimônio líquido de R$ 3,289 mil. Vamos ver aqui a DRE resumida, porque tem alguns detalhes importantes aqui. 2022 para 2023, a receita subiu 26,7%, excelente, muito bom. Passou de R$ 8,746 mil para R$ 11 mil, um ganho de R$ 2,337 mil. Os custos subiram 27,2% de R$ 7,349 mil para R$ 9,349 mil, um aumento de R$ 1,999 mil. Com isso, o lucro bruto cresceu 24,2% de R$ 1,396 mil para R$ 1,734 mil, um crescimento de R$ 338 mil. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram bastante aqui, 32,7% de R$ 0,863 mil e R$ 528 mil para R$ 1,146 mil, um aumento de R$ 0,282 mil e R$ 528 mil. Perdas pela não recuperabilidade de ativos, passaram de menos R$ 5,966 mil para R$ 8,457 mil, um crédito aqui, variação de R$ 14,423 mil. Outras despesas ou receitas operacionais, passaram aqui de despesas de menos R$ 10,278 mil para R$ 41 mil, aqui, positivo crédito, variação de R$ 51,28 mil. Equivalência patrimonial, variação de R$ 1,849 mil, com isso, o lucro operacional subiu 24%, de R$ 513,365 mil para R$ 636,450 mil, um ganho de R$ 123 mil. Até aqui tudo certo, apesar do aumento nos custos que precisam ser monitorados e as despesas também que aumentaram, porém, o resultado financeiro líquido subiu bastante aqui, despesas financeiras de menos R$ 305 mil e R$ 284 mil para R$ 497 mil e R$ 952 mil, um aumento de 63,1% ou menos R$ 192 mil e R$ 668 mil. Consumiu aqui toda o ganho aí no lucro operacional, ok? Então, eu acho muito importante observar este número aqui, ó, resultado antes dos tributos sobre o lucro. Muito mais do que observar o lucro líquido aí, eu acho importantíssimo ver este número. Ele caiu 33,4% de R$ 208 mil para R$ 138 mil e R$ 497 mil, com maiores despesas financeiras aqui. Uma queda de R$ 69 mil e R$ 584 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação positiva de R$ 169 mil e R$ 768 mil, fechou 2022 com lucro de R$ 259 mil e R$ 732 mil para R$ 359 mil e R$ 916 mil. Um ganho de 38,6% ou R$ 100 mil e R$ 183 mil a mais. Em função aqui, principalmente, imposto de renda e contribuição social, ok? Então, olho neste número aqui, ó, resultado antes dos tributos. Caiu aqui, 33,4% a menos. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Valiam R$ 13,41, com base na cotação atual R$ 6,08. Uma queda de R$ 7,33 ou menos 54,7%. Um ano antes, elas valiam R$ 15,07, com base na cotação R$ 6,08. Uma queda de R$ 8,99 ou menos 59,7%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 15,75. Fecharam o ano valendo R$ 13,95. Uma queda de R$ 1,80 ou menos 11,4%. Então, ela acumula aqui queda de 59,7% no valor das ações de um ano para cá. Observando aqui, a receita subiu 26,7%. O lucro bruto cresceu 24,2%. O lucro operacional subiu 24%. O resultado antes dos tributos caiu 33,4%. E o lucro subiu 38,6%, ok? Então, novamente, eu acho importante este número aqui, ó. Menos 33,4%. E aqui, menos 59,7%, ok? Novamente aí, os indicadores estão bons. O PL está muito bom, ok? Então, tem essas questões aí. Questão dos custos, né? As despesas aí. E o resultado financeiro líquido aqui também, né? Que aumentou bastante aí. Despesas financeiras aumentaram bastante. Pontos de observação. Então, apesar de um PL muito bom aqui, ok? PL 5,45. Enxugou bastante, né? Com as quedas recentes aí, o valor da ação enxugou bastante. Porém, tem esses pontos de observação. Vamos ver o gráfico aqui, então. Vamos lá para o comecinho. 2023, dia 2 de janeiro, aqui, ó. R$15,75. Deu uma subidinha aqui em janeiro, porém voltou a corrigir, né? E aqui no mês 4, 5. A partir do mês 5, aí subindo o mercado, festejando a queda da Selic. Porém, ela passou a desabar desde então, né? Vem corrigindo lá das máximas dos R$21,00. E está aqui nos R$6,00 agora. Vamos ver os números, então. Para entender um pouco mais aí, o que que houve. Vamos ver aqui do 4T22 para um T23. A receita subiu 6,6% de R$2,676,000 para R$2,799,000. E o lucro caiu 41,6% de R$63,178,000 para R$36,889,000. Margem de 2,4% para 1,3%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 9,5% para R$2,534,000. E o lucro subiu 50,4% para R$55,469,000. Margem de 2,2%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 12,3%. Porém, o lucro caiu bastante, hein? Menos 88,6% e a margem bem pequenininha aqui, 0,2%. Então, a receita vem subindo aí, um ponto positivo. Está recuperando o lucro aqui agora. Porém, observamos aí vários detalhes. Vamos ver os semestres, então. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 7,8% de R$5,33,000 para R$5,749,000. E o lucro subiu de 92,358 para R$267,558. Margem de 1,7% para 4,7%. Muito bom aqui, ok? Do 1T23 para o 2T23, muito bom mesmo. E aqui do 2T22 para 2T23, a receita passou de R$4,900,000 para R$5,749,000. E o lucro de R$117,000 para R$267,558. Do 1T22 para 1T23, a receita subiu de R$3,846,000 para R$5,333,000. E o lucro de R$142,683 para R$92,358. Margem 3,7%, 2,4%. 1,7% aqui recuperou. 2T23, margem boa. 4,7%. Vendo aqui de muito positivo o ganho de receita, ok? E o lucro aí que vem recuperando. Vamos ver aqui. 2021, 22, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 40,6% de R$6,218,000 para R$8,746,000. E o lucro de R$395,155, caiu para R$259,732. Uma queda de 34,3%, margem de 6,4% para 3%. E aqui 3,2% observamos, 2022 para 2023. Então, estamos vendo números bons aí, né? Observando aqui receita e o lucro, números bons. Porém, temos que ver os detalhes aí observados, especialmente aqui o resultado antes dos tributos, né? Que sem os benefícios aqui do Imposto de Renda e Contribuição Social, teria fechado aí menor, né? Então, eu acho muito importante ver este número aqui, que fechou com uma queda de 33,4%, apesar aí do ganho de receita, né? E um PEL muito bom aqui também, né? Um PEL está realmente muito bom em função das quedas aí, né? Que a ação veio deslizando aí de 2023 aqui. A partir de julho, a ação veio deslizando. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.